Malícia no beat, papo torredo Gera pipiu, tu tá ligado? Não sei pra que, Malícia tá falando a porra do meu nome Toda vez, me separa pro M, precisa não, caralho Mau elemento sem futuro, ratão perigoso Trajado de Lola, narrago e cheiroso Se envolve sem medo, se joga no golpe Vai ser macetada, ela ama o barulho É tufi, tufi, pofi, pofi Não percivi, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Ah, 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 ah Ela vem pra minha teta e quer um certo Isso, forte é tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Manto do meu time, a cara do crime Difusil na mão, eu sou a guia, leão e time Não percivi, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só macetada Alícia no beat Enquanto você copia, eu como sua tia Pacet, 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 macetada Na minha sota, baby, é só macetada Mal, 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 elemento sem futuro Ratão perigoso Trajado de lala, da régua e cheiroso Se envolve sem medo, se joga no golpe Vai ser macetada Ela ama o barulho É tufi, tufi, pofi, pofi, pofi Não percivi, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Ah, 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 ah Ai, DJ, toca a percussão, homi Ela vem pra minha treta e quer um certo E sou forte, é tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Manto do meu time, a cara do crime Difusil na mão, eu sou a guia, leão e time Não percivi, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só macetada Valícia no beat Aprenda a respeitar o homem mau Passe, 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 passecada Na minha sota, baby, é só macetada